e sabe galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui mano e hoje um pouco diferenciado a respeito das polêmicas que tá acontecendo YouTube você acompanha algumas notícias aqui do mundo YouTube você sabe que tá acontecendo uma polêmica aí envolvendo o Arthur Duval e Arthur Duval mano Arthur Duval deputado estadual do estado de São Paulo que em 2018 foi o deputado estadual segundo mais bem votado com mais quase 500 mil votos né estourou aí ele é polêmico ele é ele faz umas declarações vezes quando polêmica no início da campanha dele para deputado ele apoiava inclusive ele fez parte do apoio ao bolsonaro depois virou contra e cara ele é bem polêmico mesmo ele tem um canal aqui no YouTube chamado Mamãe Falei Arthur Mamãe Falei uma coisa assim e ele cara cara na última o último vídeo dele no último em alta dele digamos assim aqui dentro do YouTube foi a respeito que ele cara ele fez umas declarações através de um grupo de WhatsApp é dizer que é um grupo de WhatsApp da família né ele fez um família não dos amigos um grupo de WhatsApp privado ele fez essa declaração não foi uma declaração ele meio que desabafou falando a respeito das ucranianas mas o que que acontece ele foi lá para a Ucrânia para ajudar lá né então vamos ver aqui a matéria do site uol e tá bem explicado do Globo alguma coisa assim deixa eu mostrar aqui para vocês e eu vou estar mostrando também o áudio do que ele falou você tirar suas conclusões cara tá beleza tira as conclusões e comenta aqui embaixo vamos debater aqui embaixo que que vocês acham disso é um vídeo um pouco diferente cara então já vai deixando seu like aí se inscreve aqui no canal para não perder os próximos próximos vídeos que além dos vídeos de gameplay free Fire review tecnológica essas coisas eu sempre tento trazer também vídeos aqui diversificado então se inscreve aí vamos lá como nós aqui essa aqui é a matéria deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro aqui onde é que tá tá aqui vou tentar editar o mínimo possível aqui o vídeo para ficar mais dinâmica aí ó em Arthur Duval né vamos ver aqui aqui ó esse aqui é do Globo tá e aqui tá matéria falando mamãe falei como é conhecido viajou para Ucrânia para segundo ele ajudar na resistência e invasão russa não vou ler tudo vou só ler por alto para vocês terem uma ideia é ele ficou bem agora em alta né por essa seguinte frase aqui ó é que ele fala que eu são fáceis porque são pobres ele quis dizer que as mulheres da Ucrânia eram fáceis de se conquistar porque eram pobres mano que merda que esse cara fez cara nossa senhora e ele é um candidato e outra ele ainda é candidato ao governo de São Paulo mano tá ele é candidato ao governo de São Paulo depois dessa aqui eu não sei como é que vai ficar a situação dele também tem um vídeo e áudio dele falando aí é tentando se explicar vocês vão ver aqui nesse vídeo tá vamos lá vamos então ver aqui aqui o que que ele falou vamos só ver aqui um pouco mais aqui da história dele é quem que ele é né vamos ver aqui que ele fala aqui certinho e outra mais uma ele tinha apoio o Sérgio Moro para o governo mano pensa Sérgio Moro juiz lá da Lava Jato e tal tal e apoiar ele para para governo e depois dessa declaração dele aqui ele veio a público Sérgio Moro falou aqui ó lamentam profundamente e repudiam viamente as declarar as graves declarações do deputado Arthur Duval divulgadas pela imprensa o tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e as polícias do país é inaceitável em qualquer contexto então ele meio que tirou né mano tirou o apoio não vai mais apoiar ele para o governo Arthur Duval foi eleito deputado estadual em 2018 pelo DEM em 2019 foi o segundo candidato mais bem votado de São Paulo e tomou posse com deputado estadual já em 2020 ele tentou a candidatura para a prefeitura paulista mas terminou no quinto lugar é pelo movimento Brasil Livre tarará essas coisas aí ele é YouTube como eu falei né nas redes sociais ele tem mais de 2,7 milhões quase 3 milhões de inscritos no canal dele muito bem vamos então a polêmica aqui que é o áudio dele vamos escutar mano só vou falar uma coisa para vocês liga acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da 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 Ucrânia com a Eslováquia maluco é eu juro por eu nunca na minha vida eu tenho 35 anos cara eu nunca na minha vida nunca nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita assim a fila das filas refugiadas irmão assim imagina uma fila sei lá de sei lá nem sei nem tô sem palavras cara uma fila sei lá de 200 metros mais só assim só Deusa só Deusa assim só Deusa é é só é sem noção cara é inacreditável é um bagulho assim fora de série assim é se você pegar a fila da melhor balada do Brasil a melhor na melhor época do ano não chega aos pés da fila dos refugiados aqui maluco é assim eu tô mal eu tô triste assim porque é inacreditável assim ação gold diggers chama né eu tenho o Renan ele faz uma viagem todo ano é que nos últimos três anos ele não fez ele chama tour de blonde que que ele faz ele viaja os países e vai só para pegar loira só que ele tem técnicas já já tá avançado para começar que ele fala sueco então assim o cara é viciado nisso e ele ele me deu umas dicas por exemplo você nunca pode ir para as cidades litorâneas você nunca pode ir para as cidades que têm as melhores baladas você tem que para as cidades normais porque você pega as minas assim não pegaram na balada não pegaram na praia você pegaram no mercado você pegaram na padaria você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui o meu deus eu falei não é possível que está acontecendo né não mentira um filme não é possível e é isso né e essas cidades mais pobres elas são as melhores assim realmente ainda assim é assim juro por Deus cara é outro mundo ou eu tenho 35 anos cara eu nunca vivi isso e eu nem peguei ninguém aqui eu não peguei ninguém aqui mas fazem só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como alguém enfim já sabe né eu tô comprando minha passagem para o leste europeu para ano que vem assim que eu cheguei em São Paulo mano eu tô mal tô mal tô mal eu passei agora são quatro barreiras anfandegárias são duas casinhas na em cada país mano eu juro para vocês eu contei foram doze policiais deusas Deus mas Deus assim que você casa e assim você faz tudo que ela quiser eu tô mal cara assim eu tô indo assim eu não tenho nem palavras para expressar quatro assim quatro dessas eram minas assim que você tipo mano nem sei te dizer se ela cagar você limpou com dela acreditava inacreditável cara assim que essa guerra passar vou voltar para cá aí detalhe mano detalhe em detalhe elas olham elas olham e eu vou te dizer são fáceis porque elas são pobres e aqui cara é meu meu essa frase dele frases porque elas são fáceis porque elas são pobre mano isso aí que deu mal e vamos continuar minha carta do Instagram né cheio de inscritos funciona demais funciona demais depois eu conto a história colei Nossa sério não peguei ninguém mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo em dois grupos de mina e assim é inacreditável a facilidade essas minas em São Paulo você dá bom dia lá ela é a cuspi na tua cara e aqui elas são super simpáticas super gente boa é inacreditável qual é é moçada esse aí eu deputado tipo assim na minha opinião certa forma é como ele falou né ele ficou extasiado né ele ficou ficou doidão assim com as mulheres ucranianas e aí que deu pepino velho aí que deu o pior né e outra como ele agora vou mostrar pra vocês o áudio ele justificando a fala dele porque que ele falou aquilo como que ele falou em que contexto que ele quis falar a deixa mostrar aqui para vocês aqui eu tô aqui também com a tela dele aqui e aqui aqui esse aqui é o vídeo da comportamento não tem inclusive é como te falei se você me perguntando você me perguntando isso agora eu digo para você foi errado eu falei não é isso que eu penso o que eu falei foi um erro no momento de empolgação e de novo pelo amor de deus gente a impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá que um monte de gente eu falei ai quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa pelo amor de deus não é isso não foi nem poderia fazer nem inclusive nos áudios eu eu falo ali né ainda que modo jocoso em modo informal eu falo que não tive tempo para fazer absolutamente nada além da missão eu não tive tempo para tomar banho eu tô três dias sem tomar banho eu tô chegando mal aqui eu tô eu tô eu tô como eu posso dizer eu fui para fazer uma coisa mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fazer outra coisa então é se as pessoas quiserem me julgar pelo que falou pelo 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 meu ódio eu acho que as pessoas têm esse direito de ficar à vontade eu peço só que as pessoas entendam o contexto são dois contextos diferentes uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão fez e saiu a outra coisa que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado com os amigos dele de forma errada descabida não foi na melhor das posturas é nítido aquilo mas como eu te falei é um áudio privado é um áudio privado e é só aí e aí complica né mano mas mas de certa forma certa forma como ele falou faz sentido mano faz sentido que ele falou aí é que ele já tinha saído ele foi lá realmente fez a missão dele não sei bem o certo que ele foi lá eu achei que ele ia ficar lá né para fazer uma cobertura até inclusive o canal dele mas não ele fez o que tinha que fazer saiu e e caiu na besteira de mandar esse áudio mano hoje em dia eu acho assim que para os políticos hoje em dia eles têm que tomar muito cuidado com o que falam a opinião deles conta muito e principalmente no WhatsApp né mas você o que que você acha acha que isso aí é uma coisa coisa assim que realmente é relevante assim para estar na mídia nessa força ou você acha que não que isso aí é o jornalista que não tem o que fazer vai lá e posta e tal e aí que amigo foi esse que tava no grupo que divulgou o áudio mas eu também acho que ele falou demais tipo não nesse momento ele deveria ter que talvez uma roda de amigos e tal ele poderia comentar as mulheres são bonitas e tudo mais e a gente sabe se você dá uma pesquisada aí a Ucrânia ela tem bastante mulheres tem poucos homens né e outra mano assim para o nosso padrão de beleza cá no Brasil as ucranianas são muito bonitas né então afinal de contas são mulheres é digamos assim com uma beleza diferenciada da nossa é aquele padrão de beleza diferente claro que lá também deve ter mulheres igual as nossas aqui também mas aí o cara se empolgou e mandou esse áudio mas comenta aí cara o que que você acha mano acho que ele foi feliz mesmo na fala dele acho que isso não tem nada a ver comenta aí beleza deixa seu like no vídeo se você curtiu se você já tinha ouvido aí também deixa seu like se inscreve no canal ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos estamos entrando na nova fase aqui do canal galera me agradecer de coração aí você que fez parte dessa conquista aqui que foi minha placa de 100 mil se você não assistiu o vídeo vídeo vai estar ali no card a e também no primeiro comentário fixado valeu galerinha vou ficando por aqui eu sou uma ponte fiquei todos com Deus e eu fui